Oi gente do canal Catfish Show, então gente, hoje eu vou trazer um vídeo muito, muito, muito legal que é sorteando integrantes da United e desenhando se você já gostou da ideia, deixa o like e se inscreve no canal, então vamos lá então gente, continuando, ó, tá aqui dentro dos papéis lembrando que eu não sei quais os papéis que estão aqui dentro minha irmã que fez pra mim, né, ó, tá tudo aqui dentro então, eu vou sortear um e vou desenhar, já peguei até o caderno da United então aqui ó, já tem folha daí é só eu sortear, vou sortear aqui, peraí a câmera pegou lamar vou ter que desenhar lamar, gente, eu não sei desenhar lamar, não eles acham que eu sou especialista nisso eu não sou não é pra desenhar com lápis e depois minha produção tá aqui no lado me ajudando então, se você não tá certo, pega, pega eu vou começar desenhando, porque eu não sei, então, vida que segue eu tô com medo da produção, gente eu tô com medo da produção, gente ai, eu posso sentar aqui no lado, velho eu acho que é melhor, né sai 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 do cabelo eles, olha deixa, deixa pra lá ai, meu Deus do céu ô, bichinho do mar é, é, é isso aqui compra todo dia, entendeu, todo dia você compra essa caneta aqui, ó compra todo dia, eu vou tocar a louça, a caneta com a boca ai, meu Deus do céu tá cadendo o piolho caneta, tá mostrando caneta, é isso ai, meu cabelo, vai safar no cabelo eu também, mas ai eu não pague a sala pra vocês, viu que pra mim, eu não pague a sala de não e? ah, eu não paguei cast wider oh ah meu Deus do real não é meu mesmo ah meu Deus, roga meu Deus do ar **** A D O A **** O O Então, vamos amar essa coisa no nosso desenho, ó, e aí tem branco, então vai, deixa eu ver, ó, vou colocar lá dentro, ó, pegou ali, ó, pegou, o cabelo dele pode até dar horrível, mas tudo bem, ai, vou ter que sortear outro, sério, não pode acabar o vídeo aqui não, não, acho que dá, né, ó, agora um papel grande, eu vou mostrar, eu vou mostrar pra vocês primeiro, daí a produção fala se tá contando ou não, tá? Tá contando ou não, entendeu? Aham, vou mostrar pra vocês, depois eu vejo. Agora eu vou ver, né? Sabe qual que é? Tá nu? Hum, você jogou neles! Tá entupido. Eu vou dar o papelzinho pra produção que já foi. Toma. Lixo, lixo, lixo. Eu não tenho lixo não! Deixa eu ver ele, deixa eu escrever aqui, já vai olhar. Ah, eu já ganhei, é. Bah, jogou, jogou. Ela também, mas aí. Eu vou fazer primeiro o boneco, antes e depois... Ai, não! O que é que é? Nem, tipo, que burrice. É burrice de pessoal, mas é tudo normal. Tá falando o que? Eu olho pra produção de educação. É que a mãe deles não é a cama deles dela, né? Não deu educação pra elas, então... É um papelzinho aqui. Ai! Ó, tô brilhando, gente. Tô amando. Mentira, eu não tô amando nada. Tá, vamos fazer. Tô amando nada. Fica de ganaje Amedre o f steuante... Olhe o Palais agora Elasiam o Ludovicês A Nour tem um cabelo bem grande, então tem um cabelo bem grande. A Nour tem um cabelo bem grande, então tem um cabelo bem grande, então tem um cabelo bem grande. Eu conheço a voz de algum lugar, eu não estou lembrando. Nossa, eu não estou lembrando dessa voz. Diversão. Eu não fiz isso não. Não, não pintou. Então me dê a boca. Então, vou mostrar a Nour pra vocês. Nour! Vamos sortear o próximo. Peguei, peguei o papel, peguei dois, que azarado. A produção está envolvido com o cachorro, então vamos ver os olhos. Olha gente, o papel. Está bem miúdo. Não sei se vai pegar na planquete. Bem miúdo. Pegou. O papel é que você não vai pegar na planquete. Doce! 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 Cadê o lápis? Cadê o lápis? Gente! Ah! Tava camuflando aqui, né? Não é coberto. Nem tava no camuflando porque tava né? Meu Deus! Tá aqui lá! O próximo é o... Josh! Do Canadá! O Canadá! O Canadá! Caradense! Ele é Caradense! Ele é caradense. Abra os olhos, então a gente já volta aqui no vídeo, então a gente voltamos, terminando aqui no vídeo, então a gente volta aqui no vídeo, então a gente volta aqui no vídeo e aí E aí E aí E aí E aí Cadê a boca? Cadê a boca? E aí 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 A produção se não ela para que a Sari retona A Sari, ó A Sari Não para, meu Não para Não para Não para Ai, fiz errado Olha ali Então, gente, eu vou usar a mesma nota Pro X que eu fiz A Nath, eu vou dar uma facinha A Nath, a produção Olha Ali, ó Ali, ó O X que eu fiz ali, ó Mas Tá ficando bonita Agora tá enchendo a produção de cosquinha Não Tu me machucou Não é cosquista Não, eu saí que saí do braço Não, eu pego assim Eu pego assim, ó Minhas costas tá sendo assim Eu pego assim Eu pego assim Eu pego assim Eu pego assim Normalmente Tá bom, por favor? Tá dormindo? A dona Florinda A dona Florinda Meu Deus Meu Deus, o tamanho É a dona Florinda Vocês nunca viram o cheiro Vocês nunca viram, Chaves O tamanho A dona Florilda Florilda Florilda? Florilda Florilda É Florinda Florinda Florilda Zé Então focou gente, então é isso, espero ter gostado, se você não soube, deixa o like, se você quer falar, porque tem mais um que eu não aguento, mas eu não aguento mais a preocupação e enche o saco, meu Deus. Tu vai escapar. Isso aqui tá cuidando. Não tá fazendo, tá pegando minha vida. Oh my God. It. It. It, me dá it. Não vou ler pra ti agora. Sabina, Sabina, gostosa. Sabina. 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 Viu? É Sabina. Para, fala direito, segue. Ah, pega o botão que fala. Pega o botão. É. Sabina. 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 Sorry. Vamos. Olha ali a doida. Olha ali a doida. Pois é, não sei, espero que tenha gostado, se você gostou, deixa o like Então Deixa eu pegar a luz aqui, a ilumination Olha, olha, olha A ilumination Olha Olha que aras Obrigada, eu posso pegar aqui Agora a gente coloca aqui atrás Maravilha Aqui é o acento também Cuidado Gente, o que aconteceu aqui, meu Deus Minha irmã está aí Pronto, eu consegui essa Tira a cabeça, papo Ela está com problemas mentais, então a gente está levando a sair para ela com o médico Então ela só tem uma Normalmente ela tem uma vacina Oi, mas eu sou o celular Eu sei que você chegava na coisa, então ela tem que estudar, porque ela não estuda E sempre eu, porque eu estudo nessa casa Mentira Verdade, eu estou no sexto ano e já sei ler e escrever Mentira Verdade